Boa noite, ele é sem dúvida o mais extraordinário personagem da história da humanidade, devotado hoje por bilhões de fiéis em todo o planeta. Rabino, revolucionário, profeta, apenas um camponês de uma aldeia pobre da Galileia. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? O que a história e a arqueologia podem nos contar sobre a sua vida e o tempo em que ele viveu? As últimas descobertas. E para fazer essa viagem no tempo e na história, o Canal Livre de hoje ouviu historiadores, teólogos e arqueólogos. E recebe aqui no estúdio o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e durante mais de 30 anos atuou na teologia. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitri e Antônio Telles. Mas antes da entrevista, nós vamos ver um pouco da história do homem que dividiu o nosso calendário em dois, antes e depois de seu nascimento. Que força é essa capaz de manter viva uma tradição por mais de dois milênios? Na origem de tudo, um homem humilde sobre cuja vida pouco se sabe do ponto de vista histórico. Mas hoje, dois bilhões de seres humanos têm como referência o legado moral a ele atribuído. Apesar de todas as buscas da arqueologia, da história e da antropologia, ainda há poucos indícios documentais sobre a existência concreta do personagem mais importante da cultura ocidental. A maior parte das informações sobre a vida de Jesus vem dos chamados Evangelhos Canônicos. Foram escritos ainda no primeiro século e tiveram como fonte a tradição oral. Mas eles relatam apenas a vida messiânica de Cristo, entidade que sobreviveu aos séculos e sobre a qual se ergueu o cristianismo. Historiadores e teólogos que afirmam a existência concreta de Jesus tendem a convergir para uma data supostamente entre os anos 4 e 6 antes da era cristã, em que teria se dado o seu nascimento. Mas ao contrário dos relatos pormenorizados do período messiânico de Jesus, os Evangelhos Canônicos quase não trazem informações sobre sua vida material até os 30 anos de idade. O pouco que a historiografia permite confirmar sobre a vida de Jesus, no entanto, não impediu que ele se transformasse no agente da maior revolução de toda a história da humanidade. professor Cortella, boa noite, bem-vindo. Professor, vamos começar repondo aqui o que distingue a existência concreta de Jesus de tudo o que se segue a essa figura mítica que é tão importante para a história da cultura ocidental e para todo mundo. Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica, porque ao se falar em mito, há uma suposição, e algumas pessoas o fazem, de que ele não teve a existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, a crença na existência, sem dúvida. Se eu olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, em 1906, um grande homem chamado Alberto Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não, como uma pessoa, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu. Há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que, talvez, como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente, um mito. Mas, sim, isso é uma pessoa cuja percepção religiosa atinge hoje mais de dois terços da humanidade. Mas, professor, a personagem historiográfica, Jesus Cristo, é bastante escassa, né? Sim. Só tem poucas linhas de quatro historiadores. E há uma contestação de estudiosos e arqueólogos de que, talvez, a existência real de Jesus fosse mais uma hipótese não comprovada do que, provavelmente, uma realidade historiográfica. O que não significa, também, muita coisa, porque o importante é a transformação que o cristianismo... E é isso que eu dizia. E que a figura de Jesus... O Panuzio lembrava exatamente essa ideia. Quer dizer, a temática sobre a existência real do homem Jesus, ela não preocupará durante centenas e centenas de anos. Ela virá à tona quando a ciência do século XIX desenvolve, também, algumas ferramentas, entre elas, uma arqueologia mais sofisticada, né? E que vai buscar a história do passado. Agora, quando nós olhamos, há menção a cristãos. Se você olha Tácito, Plínio Jovem, Flávio Joséfo, né? Você vai encontrar ali menção à ideia de cristãos, inclusive a ideia de algum Jesus, irmão de Tiago. Nós não podemos esquecer que a importância que nós oferecemos ao cristianismo, ela tem que ser olhada de agora para trás. Porque, se nós olhamos, digamos, há quase dois mil anos, o impacto de uma religião que nasce numa pequena região do mundo romano, dentro do império imenso, né? Que é uma dissidência dentro da religião daquele povo na Palestina. Ela não terá um impacto, digamos. Não seria, para usar uma expressão direta, não seria uma notícia hoje. Provavelmente, se nós tivéssemos os meios de comunicação de agora, não seria noticiado, nem a morte, né? Menos ainda a história do nascimento. Ela se tornou a posteriori, depois, uma grande notícia, ou para usar um termo grego que os cristãos usam, uma boa nova, uma boa notícia. Mas na origem, não se teria. Nós temos que levar em conta também, Mitre, algo que é especial. A Palestina, especialmente Jerusalém, foi destruída no ano 70. Se se acredita que Jesus tenha morrido por volta do ano 29, 30, aí alguns diram, ué, mas ele não morreu com 33 anos? Sim. Mas se sabe que há um equívoco em relação ao ano de nascimento. Não há o certo. Provavelmente, entre o ano 6... Ele nasceu, na verdade, 3 ou 4 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Mas Jesus nasceu 3, 4 anos antes de Cristo. Mas Jesus teria morrido na revolta dos judeus? Não, não, o que eu quero dizer é outra coisa. Jesus deve ter morrido por volta do ano 29, 30, da era cristã. No ano 70, ou seja, algum tempo depois, na história, muito pouco, Jerusalém foi destruída. E todos os templos e sinais daquele período no mundo judaico sofreram abalos por parte do ataque romano. Isso significa que uma parte também de uma eventual documentação que tivesse registrado aquela situação que aconteceu na Palestina, ela pode também ter desaparecido. E é bom lembrar que o primeiro evangelho foi escrito depois da destruição do templo. Exatamente. Portanto, muita coisa ligada à memória e muitas coisas ligadas a um histórico de uma personagem que você lembrava, né, Panunzio, talvez, um impacto na humanidade, especialmente no campo mítico e místico. Ele é fortíssimo, mas cuja noção é tão presente que nós hoje continuamos tratando desse que pode ser um mistério, pode ser uma organização meramente religiosa, mas sem dúvida a notícia continua sendo em larga escala. Professor, o que importa saber é quem é esse Jesus de Nazaré na sua aparente insignificância. E o Cristo, na sua grandeza, na sua monumentalidade, como um intermediário de um pacto entre o Criador e a criatura? Qual é? Em que momento Jesus e Cristo se separam? Eles mais vão se juntar até do que se separar no século I. Haverá algumas discussões dentro da teologia sobre a separação. Quando o Cristo ganha uma imagem e uma monumentalidade extraordinária? O século I, aquele em que na adaptação cristã é o início, ele marca uma série de momentos onde havia muitas ideias de Messias no mundo judaico daquele período. Jesus não é o único que será entendido como um possível Messias naquele momento, se nós olhamos... Então, o Messias é o Cristo. É porque Cristos é um termo grego para a expressão hebraica Messias. Então, a ideia de que viria alguém para libertar e salvar o povo, isto é, um Cristo, ela é presente quando Jesus existe. Ela está ali, no seio daquela comunidade, de toda aquela população. Ele era esperado. Professor, tem uma questão... Jesus era entendido como sendo o Cristo, aí eu vou falar o Cristo, e não Jesus Cristo. O Cristo por uma parcela das pessoas daquele momento. E depois, na história, assimilado como sendo o verdadeiro Cristo por essa parcela. Mas, professor, aí é que está a questão. Jesus, né, tornado Cristo, ele teria operado, digamos, numa perspectiva ali dentro do judaísmo. Ele se tornou o Cristo mundial, o Cristo universal, a partir do trabalho de outra pessoa. Sim, claro. De São Paulo. De São Paulo. Então, é possível pensar que Jesus quis transformar o judaísmo, quis aperfeiçoar o judaísmo, e ponto final. E São Paulo é que teve a grande visão de transformar Jesus Cristo no grande... Sem dúvida. Por isso que essa pergunta do Teles é muito importante. Quer dizer, em que momento há essa transição de um líder judaico, um rabi, um mestre, que encanta, no sentido duplo da palavra, as pessoas... A sua comunidade. Isso, a sua comunidade. E quando que ele ganha o status de Cristo? E eu pergunto, não seria São Paulo o autor disso? Quando Paulo, ele já, depois da morte de Cristo, para ele, né, da morte de Jesus, para aqueles que não são cristãos, né, depois da morte de Jesus, Paulo, que é um cosmopolita, ele sai por aquele mundo, pega, inclusive, entre aspas, carona no movimento do Império Romano, e sai difundindo uma mensagem que vai construir a ideia de Cristo. As cartas de Paulo, elas antecedem a produção dos evangelhos, embora a gente leia, né, numa Bíblia cristã, primeiro os quatro evangelhos e depois as cartas de Paulo, né, elas foram escritas antes dos evangelhos, o que significa que a construção, né, e volta ao Teles, da ideia de Cristo encarnado em Jesus e vice-versa, ela virá, sem dúvida, né, depois da morte dele, com a construção teológica de Paulo. Que importância tem investigar a origem de Cristo, a vida de Cristo, até que ele se manifeste na sua, na vida de Cristo, de Jesus, como figura humilde, simples e relevante, até que ele se transforme no Cristo luminoso, que traz, por exemplo, a mensagem das bem-aventuranças, que é o resumo de todo um pacto que a humanidade fez com o Criador. Nos dois primeiros séculos, mas especialmente no primeiro século do tempo do Pichanismo, a maior importância de torná-lo Cristo é, de um lado, marcar a ideia que, de fato, ele foi, ele foi, aquele que veio para a salvação. Há outras questões envolvidas nisso. No primeiro século, a grande marca, é dizer, entre os vários Messias que apareceram nessa época, este é o verdadeiro. Aliás, professor, me desculpa, mas esse, essa figura do Messias, que tinha apenas a túnica, o cajado, era uma figura muito comum no tempo de Jesus. Havia uma tendência filosófica que era composta pelos cínicos, né? Aliás, a palavra cínico hoje é muito diferente do sentido que tinha ao tempo de Jesus. Eu queria que o senhor explicasse por que que Jesus, que tem, enfim, é inevitável fazer uma associação com o movimento cínico, por que que justamente esse personagem ganhou essa importância histórica? Até vamos lembrar um pouco, porque filosofia, às vezes, é também o meu pedaço, a palavra cínico vem de cachorro, tanto que quem gosta de cachorro é chamado de alguém que é um sinófilo, não um cinéfilo, como o Mitri é, é um sinófilo, aquele que gosta de cães. É porque na filosofia grega, pós-socrática, especialmente com Diógenes, o filósofo se dizia que eles viviam sem nada, pelas ruas, como cães. E aí foi chamado de uma escola cínica, isto é, a escola em que as pessoas acham que ela, para existir, precisa ter apenas a ela mesma, sem nenhuma propriedade, sem nenhum bem. Curiosamente, há alguns autores que argumentam que Jesus de Nazaré aderiu a esta concepção do ponto de vista filosófico. Isto é, ele partilhava esta perspectiva. Mais do que a estoica. Claro, muito mais. Mais do que a estoica, porque a estoica significaria aqueles que, tal como lembravam alguns, aqueles que sofriam em calados. Alguns, inclusive, dizem que João Batista, seu primo, e aquele que vai batizá-lo dentro da tradição cristã, ele também tinha, por ter vivido no deserto, ter se alimentado com coisas que são do dia a dia banal, que ele seria também alguém com essa perspectiva. João, aliás, é mais próximo dos cínicos, de ósens, antístenes, do que Jesus. Como concepção. Jesus até que gostava de uma vidazinha boa em alguns momentos. Que retoma, sem dúvida. É muito mais assético, João Batista, do que Jesus, nesse ponto de vista. Mas há uma questão séria, que é fazer com que, volta ao tema, das várias possibilidades de Messias, que Jesus seja aquele que vai encarnar essa ideia. Mas Jesus, se ele não fosse um personagem preparado para cumprir a profecia, só pela movimentação histórica dele narrada nos evangelhos, que ele já seria sacrificado ali. Era absolutamente inevitável. Ele afrontou todo o poder da Palestina. Jesus, sem dúvida, ele seria alguém, naquele momento, que independeria de Herodes. Exatamente. Ou independeria... Ele seria executável. Não independeria de Pilatos, dos Romanos. Quando ele entra em Jerusalém, no Burrinho, ele vem lá pelo lado do Monte das Oliveiras, do outro lado da cidade, vindo de Cesareia Marítima, vem Pilatos com as tropas romanas. E Jesus vai para onde? Ele vai para o templo e vai cutucar a onça lá no templo. A percepção de Jesus de Nazaré na sua pregação naquele momento, narrada nos evangelhos, nas cartas, nos atos, ela é uma pregação altamente revolucionária em relação àquele grupo. A narrativa no evangelho, ela faz um acordo, um conserto, conserto com C, faz um conserto de várias situações vividas. Mas você não tem a dúvida, mesmo que não fosse a história dos romanos, dos rei Herodes e Antipas. Ele morreria na cruz. Morreria do mesmo modo, sem dúvida. Onde morriam os inimigos de Roma. Por que ele é chamado Cristo e não Emmanuel? Porque Emmanuel é um nome que se usa para também falar de algo que Isaías tinha profetizado. Você sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua ou Joshua, que é onde deu a expressão Jesus. Que é uma forma de abreviar o nome de Josué, que é uma das grandes personagens da tradição judaica do passado. Mas até aí... que significa Deus conosco, que vai dar para nós no ocidente o nome Emmanuel, ele é muito mais uma aproximação com uma profecia feita no Antigo Testamento por Isaías do que de fato o nome que ele terá. Porque o Cristo, a palavra Cristo é derivada de um termo grego. Sim. Cristo é o ungido, o abençoado. Não é do termo indiano ou védico, não tem nada a ver. Não tem a ver. É uma mera coincidência sonora. Cristo significa o que ele quer o ungido, que é aquele que é abençoado, que é aquele que foi o escolhido. Desse ponto de vista, ele combina com a expressão hebraica Messia. que é aquele que é que é o professor. Eu só queria deixar uma pergunta e depois ele responde. É pouco provável, não há nenhuma prova, nenhuma evidência, não há sinal nenhum de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E nunca os cristãos disseram isso. Pois é. Mas nos dizem que nós vamos voltar, podemos voltar nessa... Nunca os cristãos disseram que vai era a data. Exatamente. mas aí tem uma convenção tem uma convenção em relação a isso. Tem uma convenção, mas tem um outro dado histórico, aí esse é histórico interessante. Uma divindade, Mitra, que eu não posso esquecer o nome, nasceu sim, esse sim, no dia 25 de dezembro, segundo a tradição do Mitraísmo. Alguns vão dizer que é mito, outros vão dizer que é místico. O cristianismo foi lá e pegou essa data. Isso não muda toda a história, mas ele dá um sabor especial porque é profundo mistério. E religião é mistério. Professor, nós vamos aproveitar agora, eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista que é o historiador Andrés Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável. A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como uma múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias, exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então, vou dar um exemplo. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos de produtor de cartas, ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu, muito embora a gente não conheça sua casa, não conheça sua cama, não conheça sua roupa. E dirigo mais, hoje, a história, a arqueologia, já conseguem ver a sombra que Jesus projetou no seu andar. ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Mas aí, se acharmos, por exemplo, o túmulo de Jesus, como queria um cineasta europeu, acabou o fundamento do cristianismo. Claro. Quer dizer, evidência científica demais, pode não, não. O túmulo, o corpo. uma das coisas curiosas, quando se fala de achar o corpo de Jesus e, portanto, negar o Cristo ressuscitado, é o James Cameron, que falava disso. Você imagine que, mesmo naquela época, as autoridades judaicas daquele tempo, que queriam se contrapor àquela percepção que Jesus houvera incutido em uma parcela daquela população, se a ressurreição, que é a principal forma de elevar a divindade daquela crença, o quanto que esse túmulo com o cadáver deve ter sido procurado. Ademais, romanos tinham um hábito absolutamente em política de Estado. Aquele que fosse executado e que tivesse muitos seguidores, o corpo dele era colocado para apodrecer, para que não se pudesse fazer o culto ao sepulcro, ao lugar onde ele fosse sepultado. Mas no caso de Jesus, José de Arimatea não resgatou o corpo dele da cruz? Não, que os romanos iam deixar. Eles não tinham uma polícia assim, tão ineficiente, que daria para o Arimatea pegar, ainda mais numa cidade, como Jerusalém. não dava para você ir fazendo as coisas e escondendo. Não era assim, chega lá no... O Estado Romano, o Estado Romano era um Estado... O Arimatea seria uma prova de que ali no Sinédrio havia uma infiltração cristã bastante significativa? Eu acho que cristã não... O Nicodemus, no outro evangelho, vai aparecer Nicodemus, né? Que foi um discípulo. Não há uma única... Não há um único cristianismo quando ele nasce, assim como não há uma única forma de prática do judaísmo no século I. Se nós olhamos, por exemplo, quando Jesus está na sua atividade, quando Jesus está na sua pregação e na sua vida, se ele está lá, você tem pelo menos quatro grandes grupos judaicos naquele momento de natureza religiosa e política. Os saduceus, os fariseus, os essênios e os elotes. Quer dizer, esses quatro grupos convivem e eles não são unívocos, não são o mesmo grupo. É provável que houvesse simpatizantes da ideia de Jesus de Nazaré junto a outros grupos. Jesus era judeu, praticava o judaísmo. Isso, mas há uma hipótese que Jesus teria sido zelote. Ele poderia ter sido zelote, que era o inimigo de Roma. Há outra que diz que ele foi essênio, por isso que ele foi batizado por João Batista, que João Batista também o seria. Ou que Jesus, ele partilhava algumas das coisas dos saduceus. Uma das coisas boas é que esse mistério ele abre muitas interpretações. Não há, do ponto de vista científico, uma única vertente. Nem na teologia. Os saduceus não, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas quem disse que todos os judeus acreditavam na ressurreição? Você diz, não, nem todos. É verdade. Mas talvez há ideia, alguns argumentos, que se ele foi saduceu, que a ideia da ressurreição pode ser muito mais compatível com a percepção dos islâmicos sobre Jesus. Porque os islâmicos acreditam que Jesus foi um profeta importante, que ele não era o Cristo, e que ele não ressurgiu na prática. Ele foi levado para os céus ainda vivo, e outro morreu no lugar dele. Jesus, que os islâmicos chamam de Issa, ele não foi alguém que morreu. Ao contrário, em vida ainda, Deus, isto é, Alá, o levou para os céus. Então, essa é a múltipla possibilidade. Mas outros personagens bíblicos não considerados portadores da divindade, também o foram. Sim, Elias, Enó, 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 tem outros, porque essa ideia de ser arrebatado, de ser levado, ela é muito comum nas religiões do passado. Bom, gente, eu preciso fazer agora o nosso primeiro intervalo. Canal Livre, hoje dedicado ao Jesus histórico, volta já em um instantinho, não saia daí. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite debate a história de Jesus com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Para Pedro Paulo Funari, que é professor de História e Arqueologia da Unicamp, mais vestígios da vida na Galileia, na época de Jesus, ainda serão descobertos nas próximas décadas. Vamos ver o que ele diz. A arqueologia é muito importante porque ela nos fornece o contexto no qual Jesus viveu. Nós temos muitas informações que provêm de escavações na Terra Santa, na Palestina. Elas se referem tanto às maneiras como as pessoas viviam, as suas casas, como que viviam as autoridades, como vivia o povo comum. Na Palestina, a vida era, ao mesmo tempo, muito simples, porque a população local dos seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas, que se viviam no campo, viviam de atividades muito simples, como a pescaria, que eram os primeiros seguidores de Jesus, camponeses, mas ao mesmo tempo era uma sociedade muito complexa, porque havia cidades, cidades, inclusive, com uma população estrangeira, que falava outra língua, que era o grego. Havia tropas romanas, que vinham soldados de pontos muito distantes do Império. Portanto, Jesus conviveu, embora os seus seguidores e seu círculo mais íntimo fossem de pessoas muito humildes, ele conviveu com pessoas de diferentes origens étnicas, de uma região muito grande do Mediterrâneo antigo. Nós descobrimos, há um tempo atrás, um barco na Palestina, que é muito parecido com o que teria sido o barco dos pescadores que seguiam Jesus, como Pedro, e que Jesus mesmo utilizou. Encontramos também vestígios de casas da Palestina, da época de Jesus, que não usavam telhas e que explica, por exemplo, uma passagem do Evangelho que fala que um paralítico passou pelo telhado, quer dizer, na verdade, não eram telhas, eram um teto de palha que podia ser facilmente retirado. Então, com certeza, novas informações virão nas próximas décadas. Agora, para quem crê, para quem acredita em Jesus, no Cristo, essas descobertas que se anunciam não podem acabar fazendo com que Jesus fique menor do que Cristo, evidentemente, no futuro? Acho que não por uma razão, Panunzio. Os Evangelhos, eles são textos de reverência, não são textos históricos. Em nenhum momento se pode supor que aquela descrição que ali aparece, ela tem um componente de natureza científica, de comprovação. Aliás, de uma certa maneira, é preciso entender que aquelas histórias, elas são improváveis, mas não impossíveis. O senhor está se referindo a ver as milagres, por exemplo? Não, as histórias em geral. Quer dizer, quando eu digo que é impossível, eu estou dizendo que isso nunca existiu. Quando eu digo que é improvável, eu estou dizendo que não pode ser provado. Não pode ser provado desde agora. Pode ser que se encontre em situações dessa natureza. o que está por trás, que é uma força muito grande, é a força da fé. Volto à ideia. A Bíblia, ela não é uma narrativa, ela tem narrativas. Há coisas na Bíblia que elas coincidem com os tempos, com os modos, com os costumes, e outras que são de natureza eminentemente religiosa, que estão marcadas pela perspectiva exclusiva da fé. Algumas pessoas acreditam que o texto bíblico, ele é literal. Isto é, ele é mesmo aquilo que aconteceu. Mas isso não é consenso dentro das várias formas de que se adivinam, nem hoje, nem na história. Professor, do ponto de vista dos evangelhos, se pegar o primeiro evangelho, que foi aquele escrito mais próximo do evento, quer dizer, Marcos escreveu 40 anos depois, mais ou menos ali na época da revolução, da tentativa de revolução, que foi em 66. Então, sob aquela influência. Mas ele conviveu com muita gente que viu o Jesus que pode ter testemunhado. É possível conseguir... E os outros evangelistas beberam muito na fonte de Marcos. É possível entender o evangelho de Marcos como aquele de maior credibilidade do ponto de vista historiográfico? É provável que ele contenha a influência mais forte, inclusive, porque tanto o evangelho de Lucas quanto o de Mateus, eles têm sim o evangelho de Marcos como referência. Digamos que fosse a primeira reportagem que recolheu as narrativas da época e aí ele influencia o que virá na sequência. Aliás, é o texto mais jornalístico. Claro, mais jornalístico. É mais do dia, de jornal mesmo, de dia. E o evangelho de João, ele já está mais voltado para o campo místico naquilo que o Teles antes levantava em relação a mostrar que Jesus era Cristo e não só a mera trajetória. Tanto que você não tem a história do nascimento de Jesus narrada nos quatro evangelhos. só um deles, que é Mateus, vai falar da visita de magos e assim por diante. O que é certo é que esses evangelhos, eles contam uma história do ponto de vista da fé que para quem nela cria era de fato, ainda é, a resposta da realidade. Há, inclusive, uma discussão sobre quem são, de fato, os autores dos evangelhos. Pode ser, inclusive, que, embora seja o evangelho segundo Marcos, que seja uma homenagem ao apóstolo Marcos e uma comunidade resolveu batizar com esse nome. Há dúvida, hoje, quase certa, que o João, do evangelho, não é o mesmo do apocalipse e não seria o mesmo discípulo amado. Quer dizer, existe uma série de situações... Não, mas ele se alta a injetora, discípulo muito amado. Eu sei, mas não se supõe que necessariamente ele seja o mesmo. Podem ser três pessoas diversas e, eventualmente, o autor de um evangelho não necessariamente é uma pessoa. Ele pode ser um coletivo, uma comunidade que o faz. Não há essa certeza. Não há documentação que traga isso, dizendo, não, este Marcos é o apóstolo Marcos que conviveu com Jesus e escreveu desse modo. A fé, de muita gente, acredita nisso. Mas, se nós olharmos fora do exclusivo campo da fé, não há... essa prova. Professor, que importância, na verdade, existe essa busca de detalhes, de fragmentos da vida de Jesus ou dos apóstolos, quando, na realidade, toda a estrutura da religação do homem com Deus está fundada nos ensinamentos morais que o evangelho que o evangelho trouxe e que pouco importa de que maneira chegaram. assim como ninguém está discutindo se Sócrates falou de uma maneira ou de outra, se ele se suicidou obrigado ou se ele foi ao suicídio por vontade própria. Ou Aristóteles, ou Platão... você até mencionou você até mencionou uma personagem curiosa que é Sócrates porque, inclusive, durante um tempo se duvidou da existência de Sócrates tal como se duvidou da existência de Jesus. Alguns imaginavam que Sócrates era apenas uma personagem, entre aspas, inventado por Platão. E ele é um conjunto de regras morais. Alguns, inclusive, aproximam ideias de Sócrates e ideias de Jesus e Nazaré. Mais tarde, você tem essa junção. Agora, tem uma coisa que você levantou, Teles, que é muito importante nisso. Você falou, o que interessa a quem crer, tanto faz. Para quem tem uma crença em Jesus Cristo e não está preocupado com a identidade, com a filiação direta, humana, que não está exclusivamente marcado pelo lugar que ele. Que não altera em nada. Isso é absolutamente indiferente. O senhor acha que altera? Não, não altera. A fé não altera. Inclusive, é irrelevante até se ouve ou não o personagem de Jesus. Claro. Esta ideia de que Jesus existiu como pessoa, que Jesus existiu como pessoa, ela sempre incomodou mais os não cristãos do que, de fato, os cristãos. Aos cristãos, por que apoiado na fé, isso era uma questão de menos importância. Agora, nos últimos 200 anos, em função, como eu dizia antes, do avanço da arqueologia, das ferramentas de comparação de texto, do crescimento da linguística, do domínio, inclusive, do aramaico, que era o idioma falado na Palestina e que não é falado por mais ninguém. Então, você precisava de outro tipo de método para se aproximar. Também, a teologia cristã se debruçou sobre isso, não para dizer assim, não, Jesus está aqui, ele existiu mesmo. Mas, as teologias cristãs, para evidenciar que há uma conexão entre o Jesus, pessoa, e o Jesus Cristo, para ressaltar a importância da fé. Mas, a preocupação entre cristãos, ela não se dá. é claro que a historiografia vai continuar essa busca do Jesus histórico, essa é a vocação dela, é a razão de ser dela. Mas, ainda do ponto de vista jornalístico, eu diria assim, no Evangelho de Marcos, tem lá uma previsão inteiramente errada, ou eu que estou lendo de maneira objetiva demais, que é o fim do mundo chegando. Ali dá a impressão, eu vou dizer Marcos, porque está na boca de Jesus, que não vai demorar muito. Ele chega a dizer, os nossos contemporâneos vão testemunhar essa passagem. Ali é um erro de previsão brutal. Você tem no século I, no século I, que é quando Jesus vive, existem vários apocalípticos. Isso. Isto é, vários profetas... Inclusive, tem um pequeno apocalipse em Marcos. Claro, no próprio texto. Há vários profetas do fim dos tempos. Isso. Alguns, inclusive, apoiam que João Batista caminhava nessa direção. E se a gente olha a pregação de João Batista, narrada também em alguns textos, ele dirá em relação ao fim próximo. Jesus tem, no registro de Marcos, algumas falas dessa natureza. É preciso, nesta hora, olhar aquele tempo para ver que uma parcela daquela sociedade judaica imaginava que o fim estava próximo, que o Messias viria, ia ser um Messias que ia fazer com que os romanos desaparecessem, ia levar a glória que Davi e Salomão tinham trazido. Era a perspectiva da volta do rei Davi, que era a perspectiva dos judeus. Que era a volta do Messias, nesse sentido trabalhado. Nesta hora, a figura de Jesus, ela vai tomar um veio que um grupo entenderá, de um lado, como sendo aquele que trará a vitória na batalha final, e outros não. Dentro do cristianismo que nasce, haverá essa dissensão. Haverá, por exemplo, no primeiro século, alguns que acham que Jesus era aquele que faria isso e o fim chegaria logo, e outros que achavam que a mensagem de Jesus é outra. É quando se dirá, e você vai ver isso em outros evangelhos, meu reino não é desse mundo. Quando essa expressão, do ponto de vista teológico, vai ser trabalhada, se está dizendo que a vitória não é na Terra. Que então, se não chegou o tempo é porque não era esse o tempo. Antes ele já havia dito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já separando as coisas. Alguns acreditam que ele disse isso, outros acreditam que disseram que ele disse isso. É claro, sempre assim. Há um ponto fundamental que é o dogma da trindade. Sim. Então, há o pai, o filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma presença como portador de dons que ele distribui aos seres humanos sem que, entretanto, ele tenha a importância do filho como Cristo. Por que isso? No século IV apareceu uma discussão séria em relação à temática da trindade. quem vai discutir isso melhor será Agostinho, o teólogo africano que viveu também na Europa vai discuti-la no século V. Mas, no século IV, o concílio de Niceia, que foi em 325, foi, inclusive, convocado pelo imperador Constantino para debater coisas ligadas a isso, porque havia uma teoria cristã daquela época defendida por Hário, que era o arianismo, que dizia que Jesus, se ele provinha do Pai, então ele foi criado depois, porque ele do Pai saiu. Se assim era, então ele não era tão eterno quanto o Pai. E o Espírito Santo disso decorria. Agora, o Espírito Santo é uma divindade feminina? não se trabalha a noção de uma divindade. Na teologia cristã, existe uma única divindade consubstanciada, ou seja, da mesma substância com três pessoas. Não são três divindades. Em nenhum momento, na teologia cristã, acatada na história, aparece essa percepção. A ideia do três, que é recorrente, porque... Professor, mas aí é um mistério. o três é um mistério dentro da concepção cristã. Pouco compreensível. Por isso que ele é mistério. Olha, eu vou fazer... Como mistério? Preciso fazer uma parada. Teres, vamos fazer o seguinte, a gente pode retomar no próximo. Como mistério? Teres quer resolver o mistério agora. Tem só dois mil anos. Nós vamos esperar o comercial, a gente resolve depois o comercial. A gente faz uma paradinha e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Teres retomando o mistério da Santíssima Trindade. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre desta noite, hoje discutindo a vida do personagem histórico de Jesus de Nazaré. Eu interrompi o Teres aqui no último bloco, vou passar logo para ele a palavra, porque nós temos um mistério enorme para resolver, né Teres? Professor, com autorização do Panúzio, eu volto à questão da Trindade e do Espírito Santo. Primeiro, eu não me recordo de nenhum momento em que o Cristo tenha se referido à Trindade. Segundo, não me recordo também que ele tenha se referido ao Espírito Santo. Fala-se várias vezes em Espírito. Sim. Se você olha no Evangelho de João, há momentos... Fala-se até que no batismo de Cristo, o Espírito Santo apareceu sobre a forma de uma ave. mas isso me parece uma metáfora singela. Claro, a metáfora é o que você tem em grande quantidade. Mas se você olha o Evangelho de João, que é o mais teológico, como concepção, e o que mais trabalha a ideia de Cristo, muitas vezes ali, Cristo fala sobre si mesmo como sendo filho de Deus, fala sobre Deus como pai, e fala sobre o Espírito que ilumina e encanta. A concepção de trindade desse modo é recorrente na história do judaísmo. Eu falava antes até do intervalo que se trabalha com Abraão, Isaac e Jacó, com a trilogia dos arcanjos, se trabalha sempre a noção do três. Ela é recorrente nessas culturas, inclusive entre gregos, entre egípcios. Se a gente olha, você lembrou o hinduísmo num determinado momento, dentro da multiplicidade da força divina do hinduísmo, Brahma, Vishna e Shiva, também você tem um treze. Então, a noção triádica do três, ela aparece com força naquele momento. E no evangelho de João, há essa expressão. Também se encontra disperso nos outros três evangelhos, que são chamados canônicos, algumas dessas questões. Por que isso é colocado como mistério? Obviamente, porque a explicação do ponto de vista racional, ela encontra um obstáculo. Como é que você tem um único Deus, que são três pessoas? Isto é, não seriam três? Então, não é politeísmo? É evidente que a noção de três em um, ela é muito mais um combate à concepção romana da época, que era politeísta, que tinha muitos deuses, e o reforço do monoteísmo abrahâmico e mosaico. desse ponto de vista, a gente pode até interpretar isso de outros modos, inclusive porque os hebreus, lá no início, se você lê em hebraico o livro inicial da Bíblia cristã, que é da Bíblia judaica, que é o livro do Gênesis, no início, a narrativa fala em Elohim, em deuses, e não em Deus. E no verbo. Isso assim. E nós criamos, fala no plural. Depois é que vai se reduzir a esta ideia de três, mas numa só pessoa, na concepção do monoteísta. O verbo está em João. É assim que começa. Ou seja, a ação. A ação da tríade, dos três. Não é algo que a gente consiga, não só lidar aqui, mas faz pelo menos, digamos, 1900 anos que esse debate... Jesus não ajuda a confundir ainda mais a coisa na compreensão dessa complicadíssima Santíssima Trindade, quando ele interpela seu pai no momento da crucificação e pergunta por que foi abandonado? Sim. É que se você tem isso, não em todas as narrativas. Nenhum dos quatro evangelhos é idêntico e nenhum deles tem o mesmo foco. Se você olhar as quatro narrativas que saem daquelas comunidades que as produziram e depois elas foram aceitas como oficiais, canônicas, porque há mais de 30 evangelhos. Os quatro aceitos é que têm essa posição. É claro que cada um deles vai dar uma ênfase. Um deles dá ênfase no fato de que Jesus é o filho de Deus e recorre ao pai. Mas você não tem isso de todos os modos em todos os evangelhos. Então, nesse polo, sim. Em todos eles, não. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do Conselho de Niceia e a respeito dos outros evangelhos. Até aquele momento, a igreja lidava com todos os evangelhos, inclusive os apócrifos, que tem alguns que são incríveis. E muitos são posteriores ao Conselho de Niceia. e depois apareceram outros. Mas existe ainda alguma utilidade na leitura desses evangelhos apócrifos? Sem dúvida, sem dúvida. Mas do ponto de vista da perspectiva religiosa mesmo? Nossa, você tem, inclusive, editoras cristãs, várias delas, inclusive católicas, para pegar aquelas que são mais fortes nesse campo de publicações, elas fizeram livros com os evangelhos apócrifos. Então, vamos tomar o evangelho. Porque a finalidade, por exemplo, de ler o evangelho de Maria Madalena, ou de Tomé, ou o atributo a Tiago. O de Tomé, onde Maria Madalena aparece num momento muito interessante, lá com Jesus, os dois se beijando e o Pedro fica uma fera ali e tal. Isso, exatamente. Pois é, aquilo durante três séculos a igreja aceitou aquilo. Não, porque você não tinha a igreja. A gente não tem a igreja. A igreja, como a gente diz, tal como a gente dizeria assim, o governo, ela é uma figura já do século IV. Mas foi no Conselho de Niceia que você vai ter. a igreja, mas você tinha múltiplas igrejas. A palavra igreja significa comunidade. Então, você tinha muitas igrejas. Não existe uma igreja centralizada. Mas esse conteúdo, o que o senhor acha desse conteúdo? Eu acho que esses conteúdos são relatos possíveis daquele momento e eles são relatos que ajudam a entender algumas das coisas daquela época, mas do ponto de vista da teologia, todo o aporte, todo o apoio para a compreensão da religião está nos quatro canônicos. Os outros auxiliam a olhar um pouco sobre a infância de Jesus, sobre qual era o ambiente da época, qual era a relação de Jesus com as mulheres e assim por diante. Você tem narrativas em evangelhos apócrifos que falam sobre a manjedoura, sobre o boi e o jumento ao lado. todas essas histórias. É da maior importância a relação de Jesus com as mulheres. As mulheres têm uma presença incrível nos evangelhos. Aliás, uma das razões que fazia com que ele fosse, entre aspas, motivo de escândalo, porque a palavra escândalo significa armadilha, obstáculo. Mas as mulheres foram patrulhadas brutalmente na história da igreja. Sem dúvida. Porque se pegar, mesmo os canônicos, elas estão lá. É que mais uma vez, nos momentos cruciais. você está usando a igreja como se ela fosse uma. É. E a gente tem muitas igrejas, muitos cristianismos. Se a gente chama de igreja católica, apostólica, romana... Eu estou me referindo a essa. A essa, sem dúvida. Mas é preciso lembrar que ele defende a participação dos primeiros. Nos primeiros cinco séculos do cristianismo, a figura feminina mais exaltada nas comunidades cristãs era a Maria Madalena. Madalena. Mais adiante, é que será a Maria mãe de Jesus. Mas se tem toda uma lógica em relação a Maria como papel da mulher... E outras mulheres. O que você está querendo perguntar para o senhor e ainda não teve coragem? O que havia entre Jesus e Maria Madalena? Não, eu queria ir muito além. Eu acho que havia um respeito fortíssimo. Alguns textos dizem que eles mantinham uma relação de intimidade. Essa intimidade poderia ser aquela quase impossível. Alguns textos diriam que sim, mas não nos evangelhos apócrifos. O que se dizia em alguns relatos é que Jesus, às vezes, osculava, beijava, e isso dava ciúme em outros, a Maria Madalena na boca. Agora, esse não era um gesto de natureza sexual. Mas São Pedro não beijava na boca. Então, não tem a diferença. Então, esta lógica entre dois homens ela não era a mesma, que entra um homem e uma mulher. Agora, esta questão é algo que passa lateralmente no dia a dia do cristianismo. Quando a gente olha, vez ou outra vem à tona esse debate sobre se ele foi casado com ela. Os evangelhos aceitos na teologia cristã dizem que não. não, agora, as mulheres têm uma presença, viu, Panamza? As mulheres têm um outro tipo de presença no evangelho, que é a presença da coragem. As mulheres são muito mais corajosas do que os homens. Claro, foi para uma mulher que Jesus se manifestou a primeira vez. Os homens fugiram. e foi para uma mulher que ele se manifestou, foi Maria Magdalena, na hora da crença da ressurreição. Exatamente. E os apóstolos todos fugiram no dia da crucificação e as mulheres estavam lá. Gente, antes que o senhor me responda com autorização. Não, pode ir. Antes de seguir. O senhor acha que de toda a história o que importa mesmo são as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E é isso que traz a beleza de um Natal. Um homem nasceu e a crença é que esse homem veio acreditando na possibilidade de paz. E que essa religião fala em fraternidade, fala em amor. A ideia histórica em si, ela fica em segundo plano dentro dessa mensagem. E a esperança? Sem dúvida. A virtude da esperança, a virtude da fraternidade, da solidariedade. É isso que importa. O restante circunda a mensagem principal. Senão a gente não pararia uma parte da nossa vida para olhar também esse mistério. Enquanto eu ainda tenho tempo, quero mostrar para vocês o que diz o professor de ciência da religião da PUC de São Paulo, Pedro Lima Vasconcelos. Então, há referências em vários documentos de historiadores romanos, um escritor judeu chamado Flávio Joséfo, além da vasta literatura produzida pelos seguidores e seguidoras de Jesus, dando conta de uma personagem que viveu na Galiléia, foi crucificado em Jerusalém, na época de Ponce Pilatos. Religiosamente, Jesus é filho de Israel. Em termos culturais, ele é herdeiro, ele vive num ambiente marcado pela cultura grega e política e militarmente a dominação é romana. Um filho de Israel, filho das tradições de Israel, um líder, do ponto de vista sociológico, a gente o chamaria de um líder carismático. Seus seguidores e seguidoras descobrem nele palavras que ressignificam a vida, as próprias vidas, dão um outro rumo às próprias existências. Nesse caminho, nessa atuação de alguém que tem palavras significativas, renovadoras da vida, suas ações libertadoras registradas nos evangelhos na forma dos milagres, esse conjunto de palavras e ações o colocou em rota de colisão com as autoridades religiosas e políticas da época, o que resultou exatamente na sua crucificação. Professor, infelizmente, uma palavra que a gente não gosta que eu use aqui, mas enfim, nosso tempo terminou e nós só temos tempo agora para as suas considerações. Então, você vê, o nosso tempo terminou e a história do cristianismo não. Vai continuar mais dois mil e dez anos. Ela persiste com essa inquietação, esse debate. Os três especialistas que falaram, todos eles têm nome de apóstolo, São dois Paulos, um Pedro, aliás, um André, um Pedro, e o Pedro Paulo, que é o funário e tal. Isso impacta. São dois apóstolos. Claro, Santo Antônio, São Fernando, São Fábio. Não tem São Mário, mas tem São Sérgio, quer dizer, esta lógica. São Fernando, que era o nome verdadeiro de Santo Antônio. Que alguns chamam, que alguns chamam de santo, outros não usam a ideia de santo. Tudo isso envolve nós, temos isso como uma história de beleza, que precisa ser olhada com o respeito de quem é cristã e quem não é. Pela beleza que ela carrega, porque não há nela, na mensagem original, não há um anúncio de violência, não há um anúncio de morte, a capacidade de convivência. A história trouxe isso em várias situações, mas na mensagem original, é uma mensagem de paz, alegria, fraternidade, e claro, de vida eterna. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal Livre mais uma vez. O Canal Livre de hoje fica por aqui, nós agradecemos a presença então do filósofo Mário Sérgio Cortella no programa. A você também, muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana. Domingo que vem tem mais Canal Livre aqui. Tchau. Música